Olá pessoal, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 vídeos absurdos e hoje vamos falar de ciência E hoje volto ao meu tema preferido aqui no canal, a astronomia Veremos erupções solares, erupções vulcânicas e como é ver a lua usando um bom telescópio Semana passada eu postei em nossa página no Facebook uma imagem mostrando a galáxia de Andrômeda vista da Terra Aliás, sigam a nossa página no Facebook, lá sempre tem postagens interessantes sobre astronomia e ciência em geral O link estará na descrição Bom, a foto chamou muita atenção porque algumas pessoas não achavam que era possível ver uma galáxia a olho nu daqui da Terra E ver galáxias daqui é possível sim Daqui podemos ver a olho nu, além de Andrômeda, as galáxias M66 e a galáxia do Triângulo Porém, não é qualquer lugar do mundo que é possível observar essas galáxias Pensando nisso, separei um vídeo que mostra Andrômeda, vista da Terra E em seguida, com a ajuda do telescópio Hubble, damos um zoom incrível em 4K A imagem nos dá a real impressão da quantidade de estrelas presentes numa galáxia É algo impossível de contar O vídeo estará na descrição Agora mais um vídeo da série Olhando o Céu com um Telescópio Eu acho bacana trazer vídeos como esse para vocês Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de observar o espaço com um bom telescópio Aqui podemos ver a nossa Lua através de um telescópio refrator de 90mm As imagens nos permite observar as crateras e até algumas montanhas do nosso satélite Uma curiosidade sobre a Lua é que seu diâmetro médio é de 3.476 km E aqui vemos um vídeo incrível feito com imagens de satélites da NASA E que mostram a atividade do vulcão Grinsvot, na Islândia Que entrou em erupção em 2011 Vendo ele do espaço, podemos notar a dimensão e o impacto do fenômeno Essa imagem é incrível E já que estamos falando de erupção Aqui podemos ver uma poderosa erupção solar que ocorreu no último dia 17 de abril A imagem foi captada pela sonda solar Dynamics Observatory Essa erupção solar emitiu uma radiação nociva Porém, ela não passa pela atmosfera da Terra E por isso não afeta os humanos Agora, quando essas emissões de radiação são muito intensas Elas podem perturbar a atmosfera na camada em que os sinais de comunicação e de GPS trafegam E para finalizar, vejam aqui a Estação Espacial Internacional Captada por um telescópio daqui da Terra Se você sabe qual é o trajeto que ela fará, é bem possível ver daqui E se você quer tentar ver a estação, segue aí algumas dicas Vá para um lugar com pouca luminosidade artificial Cidades do interior são o ideal A estação se move do oeste para leste Ao contrário do Sol e da Lua e dos demais corpos celestes Os melhores momentos para avistar é logo após o pôr do Sol ou antes do amanhecer Pois nesse momento, a Estação Espacial reflete mais luz solar e é mais fácil de se ver E para facilitar a vida de vocês, eu irei deixar um site da NASA na descrição Nele, você só precisará colocar o seu país e cidade Para saber quando a Estação Espacial Internacional passará sobre a sua cabeça Enfim, esses cinco vídeos absurdos vão ficando por aqui Se você gostou dele, deixe seu gostei aqui embaixo E eu vou ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço e hasta!